Olá, bem-vindos a mais um Centro de Tijoga. Olá. Olá. Bom trabalho. Estamos aqui com uma convidada especial, Teresa Castro, também conhecida como Calcutá. Bom trabalho. Obrigado. És membrina, é assim que se diz? És uma membrana. És uma membrana dos Mighty Sense. É verdade. Uma banda, um grupo musical, uma equipa musical, um agrupamento, um agrupamento melódico. E vamos aqui jogar um jogo chamado Tricky Towers. Isto porque um dos jogos favoritos do Ricas é o Tetris. E o meu também. Isto é uma versão moderna do Tetris, é um Tetris com física, ou seja, as peças têm peso, há vento, elas podem cair para o lado, estás a perceber? Oh meu Deus. E há feticeiros. Façam uma Race para começar. Mas espera, diga-me uma coisa, aqui as linhas também se destroem? Não. Por exemplo, no Race, eu agora sei explicar, o teu objetivo é construís uma estrutura sólida e que chegues primeiro que o outro àquela meta. Tu és muito mais profissional a explicar um jogo do que eu. Obrigado. Eu não teria dito estrutura sólida, eu teria dito coisa... Dark Magic. Dark Magic é para foderes o outro. Light Magic é uma coisa que dá jeito a ti. Ah. E tu dizes foder assim no vídeo? Agora posso-te fazer uma magia negra, que é o que eu vou tentar fazer. Não me faças magia negra nenhuma. Não estou a gritar. Isto é... Ah, mas me cheima fazer a magia negra, não estou a gritar. Ah, eu não... Pronto, estávamos a falar do Tetris, esse clássico absoluto no Game Boy. Eu jogava mais Pokémon no Game Boy, adorava, era o meu preferido. Depois tinha um jogo dos 101 Dálmatas. Na Game Boy? Yeah, eu adorava aquilo, também tinha a Cruella. Tive a X-Box, mas foi... Ah, estragaste-me aquela peça. Eu não estou a acreditar, estou super para baixo. Isto também fica mais rápido. O Ricas está a fazer a pior estrutura de sempre, by the way. Ele está só a mandar Black Magic. E Pokémon Go, aderiste a isso ou não? Sempre disse a toda a gente que não tinha aderido. Mas secreta-me, uma revolução. Não, foi assim, eu disse a toda a gente... Exclusivo, mais uma vez. Eu disse a exclusividade aqui. Disse às pessoas que não ia aderir, mas acabei por instalar. Sei lá, apanhei para aí três... Mas acho que já ninguém joga. Apanhei três Pokémon. Está quase. Tens que aguentar três segundos, oh meu Deus. E ganhou a Teresa. Não! O puzzle é, tens um laser a passar em cima da tua... Quer explicar tu? Então, o puzzle é assim. Ambos vão ter as mesmas peças a cair e tens um limite, que é definido por um laser, o qual tu não podes ultrapassar. Caso contrário, perdes, as tuas peças ficam imobilizadas e no fim conta-se o número de peças que conseguiste colocar. As vossas mães jogavam Tetris ou não? O meu pai era viciado no Tetris. A minha mãe também. Os teus fellow band members... Eles também gostam de jogar Mega Drive. Ah, o que é? Mega Drive. Porque nós temos uma lá no estúdio, então eu também acabo por jogar um bocado, às vezes, apesar de me baralhar. Olha, a minha coluna está incrível. A minha coluna está incrível. Tu super orgulhoso. Yeah. Yeah. Rematch, mais um. Hoje em dia, o único jogo que eu tenho no telemóvel é o Tetris. Tetris? Isso existe para tal alma? Ah, sim, mas é a Xunga. Ricas, tens que instalar isso, o teu é um 3310, não é? Não dá. Ah, isso é o meu telemóvel de sonho. Sutsnake? É sério? Ah, eu adorava buscar Sutsnake. Mas sabe, há uma aplicação que é o Snake para iPhone, é igual. Ah, e aí tem o 3310, é sério. Sabem que eu sou do tempo em que eu joguei Snake e que eu bloqueei o ecrã porque fiz aquilo ocupar todo o espaço. Ah, sério? Tu és Calcutá há quanto tempo? Há um ano. Ok. E tens conseguido fazer sendas sozinha? Ah, sim, pronto, eu comecei a escrever canções sozinha e decidi fazer o projeto a solo. E o que é que eu faço agora para... Destruíste-me tudo, eu não estou a acreditar! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Que drama! Já foste. Não serve para nada. Não, cai! Oh, põe aí a tua casota. Tu mesmo triste. Tenho que explicar isto, a Will não está a apenar bem o teu comando, portanto, com edição, vamos trocar de lugar. O que é que achas? Ok. Eu acho que isto é tipo Jogos Olímpicos, mas nos tempos medievais. Chamavam-se torneios. Ah, eu estou a escolher... Todas as personagens lindíssimas, principalmente aquele terceiro douchebag. Ah! Boa! Vocês gostavam de viver na Idade Média ou não? Não. De 0 a 10? De 0. Ok. Pela curiosidade, 3. Eu ando ainda por cima a ler agora Game of Thrones, que não tem nada a ver, e aquilo é muito violento e eu não me adaptava. Eu também acho que morria em dois dias. Eu já tinha uma estratégia, se aparecesse lá, eu ia para uma floresta e cavava um buraco e escondia-me lá. E depois só à noite é que ia, assim, me pesava animais selvastros. É a vida mais triste sempre. Ele mete muita medo. Mas está dentro do quê? É difícil. Onde é que está o meu caldeirão? É o do meio. Escanhei. Onde é que eu estou a ver se... Acho que é isso. Achas que o João devia te explicar as regras antes de começar o... Se calhar, não sei. Isto foi boé-reunhido. Aquilo. Duelos. Bora. Eu vou fazer alcalhas, não sei porquê. Vamos a isso. Isto vai ser épico. Ai, eu sou a gaja. Vais ter um fim trágico, Teresa. Portanto, agora é vencedora contra... Será que vocês vão jogar com aqueles gajos? Ou será que vamos chegar a ver dois gajos a lutar? Tipo, pior jogo que sempre. Não. Estamos mesmo a ver dois gajos a lutar. Estamos mesmo a ver dois gajos. Ai meu Deus. Isto, no fundo, é para nós aprendermos. Sim, aprendam a técnica. A técnica destes dois... Tu gostavas de tocar enquanto Mighty e Sans na Idade Média? Ou seja, a hipótese de levares com tomates. Basicamente. E tocavas arpas e cenas assim. Ah, era tudo adaptado à altura. Sim. Eu gostava de experimentar, acho que sim. Só experimentar pelo menos uma vez. Sim, sim, sim. Se calhar é meu deixar-te cá por ser mulher. Exato. Devia ser meio estranho. Que figuras. Ela é muito talenta. E pá, eu vejo-vos a lutar assim no Game of Thrones e aqui na Relu também. É assim, boa. Tipo, eles fazem assim tipo... É giro. Para a WiiU registar o meu comando, vamos trocar de lugar graças à magia da edição. Muito bem. Está feito. E o meu cabelo, como é que está? É esta aqui, não é? Estou aqui a voltar no sítio, não foi parar ao outro sítio. É este? Aqui mesmo em frente à câmera tenho mesmo que encolher a barriga, não é? Calcutá contra Luís. Eu não tenho nome de artista. Vamos a isso. Eu sempre sonhei fazer esta coisa na vida real. Ah, levanta essa merda! E... Ah! Eu não fiz o movimento. Acho que... Tu ganhas... Tu ganhas... Tu ganhas... Não, tu ganhas pontos por defender-se de um ataque. Ah, é legal. Yes. Ah, que agora vais ver os outros jogar. Não, isto é que é muito parvo. Isto é que é parte... Isto é a minha parte favorita. É isso mesmo. Eles só baixam no final. Era assim que eles faziam. Pumba, aquele foi. Que profissional. Isto faz-me lembrar o quê? Este esporte. Eu acho que acontecia no Robin dos Boscos, não? Eu nunca vi isso. Eu era adulto já. Eres adulto? O quê? Nos anos 80? Quando é que saiu o Robin Hood? Não sei. Estás a falar daquilo que é o Kevin Costner? Não! O da Raposa, da Disney. Ah, é... Não, isso é super antigo. É super antigo. Tu não tens 73 anos. Estou bem conservado, mas não tanto. Boa sorte. Ah, mas espera lá. Tu eras o ducho, não é? Já foste. Ah, mas eu não percebi. Sinto que este jogo não te vai convencer a voltar aos videojogos. Tu não? Acho que não. Vou ganhar isto. Ah, como é que se anda com isto? O meu gajo... O que é que ele está assim? E mesmo assim... Perdi! Como é que eu perdiste? És a pior jogadora da história. Tereza, tu agora vais voltar para a tua banda? Vou voltar para a minha vida normal. Para a tua vida normal. Qual destes jogos é que tu vais recomendar aos Mighty Sans? É... Vou recomendar o primeiro. Eu adorei. Acho que é um bocadinho melhor que este, não é? Mesmo assim, são 2€ muito bem gastos neste jogo. Ou então não. Não? O que achas? Pronto, queres polegar alguma coisa? Pois, eu vou tocar amanhã, mas provavelmente o vídeo não sai agora. Ou seja, vais tocar há uma semana atrás? Eu vou tocar há uma semana atrás, na sexta-feira. E em dezembro não posso ainda contar pormenores, mas vai haver uma festa muito gira onde eu vou lançar o meu EP. Primeiro? Mais novidades. Sim, o primeiro. Estou a gravar agora. Portanto, tens Facebook, Bandcamp... Tem, Facebook, Bandcamp, tenho tudo. Pronto, Teresa, obrigado. Obrigada, eu. Foi muito divertido. Quero voltar. Obrigado mais uma vez. Obrigada, eu. Tchau.